E aí, turma? Mais um Escola da Comédia pra você! Se eu não me engano, esse é o Escola da Comédia 94, é isso. Tudo tá no meu canal do YouTube, na playlist Escola da Comédia. E aí eu fiquei aqui, o que eu vou falar pra vocês mais, né? Até porque as férias tão chegando, e pra algumas pessoas é um momento de tipo, eu não quero saber de p*** nenhuma, mas pra algumas pessoas é um momento de agora é que eu vou estudar, porque eu tenho um tempo pra fazer alguma coisa. Fábio, mas o que assistir? Pois então, tem muitas coisas mesmo, né? Mas nesse vídeo aqui eu vou te falar o que assistir, em particular de coisas mais recentes que eu fiz esse ano. E eu tenho muito orgulho dos vídeos sobre as teorias do humor. São seis vídeos explicando seis teorias diferentes que você pode ver aqui no meu canal. Outro vídeo que eu acho que é bem relevante e tem muito a ver com o ano de 2020, que a gente viu tantas manifestações antirracistas e tantos acontecimentos racistas, inclusive recentemente, tanto no futebol europeu quanto no futebol brasileiro. Bem, o vídeo O Que É Humor Negro Pra Você? E a última dica de vídeo é o 10 coisas que eu tenho pra você, onde eu falo 10 coisas que eu tenho pra você. É óbvio, né? Porque o nome do vídeo, você entendeu. Sim, 10 coisas que eu tenho pra você que quer ser comediante. Tem muitas coisas, são 10. Eu já falei 10 vezes que são 10 coisas, então vai lá. Outra coisa que você pode fazer aí nas suas férias, amiguinha e amiguinho, é ler, né? Você sabe que eu tô sempre indicando e incentivando que os alunos, que as pessoas leiam, porque realmente a base do nosso processo criativo é a escrita. E ler só vai te ajudar a escrever cada vez melhor. Eu queria indicar esse livro aqui maravilhoso, Você Não Merece Ser Feliz, do Daniel Furlan. O autor do livro é o personagem dele, o craque Daniel. E eu comecei agora há pouco, mas já tá muito engraçado. Ele escreve muito bem. Pra mim, é um dos melhores atores comediantes que a gente tem hoje no Brasil. Tudo que ele faz, eu realmente acho muito foda, assim. Desde coisas do Irmão do Jorel, ao filme da Tata Werneck, Choque de Cultura. Tem um humor muito, muito legal. Eu acho que você vai gostar, assim como eu tô gostando. E ano que vem, a gente segue no online, senhoras e senhores. A gente vai ter alguns cursos presenciais, com turma muito reduzida, em janeiro apenas, de improvisação e de comédia stand-up. E o restante é completamente online. Se você quiser fazer um curso comigo, ou com os meus colegas professores de improvisação, de teatro, dá uma olhada no espaçodacomédia.com.br. Vão rolar os cursos de comédia stand-up também. E lembrando que, para os cursos longos, a gente tem desconto para pessoas pretas e mulheres. E a gente tem também bolsas integrais para pessoas com deficiência, indígenas e pessoas trans. São três vagas aí por turma. Foi um sucesso o curso online. Tá sendo muito legal ver o resultado. E se você quiser ver também, a última dica, então, é você assistir os shows de formatura no meu canal também, na playlist Alunos do Escola da Comédia. E aí, a última coisa que eu vou pedir é que você me fale o que eu posso falar mais, o que te interessa, sei lá, indicações e, enfim, eu tô com umas ideias de, sei lá, estudar uns livros e vir trazer os trechos dos livros para vocês. Ou, de repente, analisar show de comediantes. Não sei, dá para fazer muitas coisas ainda, né? Mas é que vai chegando uma hora que realmente vai dando uma esgotada, assim. E eu não posso revelar tudo que eu sei também aqui. Por quê? Porque eu tenho o meu curso online e aí tem coisas que só tem lá no curso online, tá bom? Então, você pode tanto adquirir o curso online comigo pela Hotmart, que é um curso gravado, que você pode fazer durante o ano inteiro, na hora que você quiser. Ou você pode fazer o curso online ao vivo comigo, toda semana pelo Zoom, durante cinco meses, novas turmas em fevereiro. É isso. Não falta opção para você. Não falta opção, beleza? Espero que você tenha um ano muito melhor do que o ano de 2020. Tchau.